Olá Rodolfo Nascimento aqui e no vídeo de hoje eu gostaria que você pensasse no seguinte aspecto será que é necessário realmente ter didática para produzir conteúdo melhor dizendo será que é necessário ter didática para produzir vídeos para o seu negócio digital para as suas mídias é um assunto que eu quero que você pense porque não necessariamente significa ter didática espera aí não me interprete mal mas eu quero que você entenda nem todas as pessoas aliás eu nunca conheci ninguém que já nasceu com uma didática para produzir um conteúdo muito pelo contrário a didática você irá desenvolver a mesma irá aperfeiçoar com o tempo mas existe três fatores que eu quero compartilhar com você que é necessário que você tenha é necessário que se faça presente anotar essas informações para que você consiga melhorar a forma como você irá desenvolver o seu conteúdo legal bom primeiro fator simplesmente você precisa ter um objetivo e esse objetivo ele precisa ser claro e pontual como por exemplo digamos que você queira produzir algum conteúdo que fale a respeito sobre instagram então digamos que você já tem um objetivo você sabe que as pessoas não sabem desenvolver anúncios com instagram e esse qual é o objetivo você vai falar eu quero desenvolver um conteúdo onde eu possa ensinar como desenvolver anúncios no instagram legal então esse é o seu principal objetivo o segundo a segunda o segundo aspecto na segunda dica seria simplesmente você desenvolver um tema então você vai botar de repente instagram para profissionais training ou de repente instagram para coach integral sistêmico ou você escolhe instagram para professores de educação física ou seja profissional trainer então você já tem um tema a partir do momento que você tem um objetivo e lembrando esse teu conteúdo ele precisa ser pontual e abordar a partir do momento desse teu conteúdo apenas uma ideia central quando você desenvolve apenas uma ideia central você vai perceber que isso vai ficar muito mais simples e fácil e vai ficar automaticamente roteirizado o tipo de conteúdo que você irá desenvolver legal bom o terceiro aspecto ou seja só terceira dica seria você desenvolver a sua estrutura a partir do momento que você já tem o teu objetivo ou seja o objetivo que você quer trazer a baila nesse teu conteúdo você já tem ali um tema ou como nós gostamos de mencionar no marketing digital você tem a sua headline muito bem estruturada legal agora simplesmente você vai fazer a sua estrutura e essa estrutura ela obviamente ela vai respeitar aquele início meio e enfim contudo você iria escrever e é interessante ouvir essa frase uma vez que diz o seguinte o papel aceita tudo e tendo em vista que ele aceita tudo tudo que você terá que fazer o seguinte você irá lá escrever olha como você irá fazer para poder otimizar o seu perfil no instagram e com isso após o mesmo está otimizado você irá começar a dar os seus primeiros passos para poder produzir os seus primeiros anúncios e aí você escreve a partir do que você escreveu está tudo estruturado que você faz uma leitura e a partir do que você lê e você visualizar que todo esse processo está bem estruturado aí você começa a propagar essa informação pense comigo eu acho que esses grandes palestrantes esses grandes outros profissionais que hoje ministro treinamentos desenvolvem palestras eles apertaram o único botão e começaram a ter uma excelente didática muito pelo contrário muitos até ficam de seis horas ou mais repetindo e treinando as suas falas para que a mesma possa sair de forma muito mais tranquila legal bom se você gostou dessa dica e quando você for produzir seu conteúdo já coloca aqui os comentários comentários o que você está achando desse conteúdo e se faz sentido para você eu gostaria de receber aí o seu like e se inscreva-se aqui no canal para que toda vez que publicar um vídeo você possa receber de primeira mão pelo próprio youtube legal então um forte abraço e até a próxima tchau tchau